Pai, pode ligar pra mim que eu vou atender a sua ligação Pai, também estou sofrendo, eu também estou vivendo uma separação Pai, todas as desavenças hoje compreendem, eu era uma criança E na minha ingenuidade eu não aceitava o fim de uma aliança Ninguém me ensinou a viver, eu tive que aprender E nos tombos desta vida eu lembrei de você Minha mãe fez o que pôde, foi ela quem deu a minha educação Pai, também estou sofrendo, eu também estou vivendo uma separação Hoje eu também tenho filho, sei que é preciso dar exemplo de tudo Mesmo eu estando ausente, é o melhor presente que Deus pôs no mundo Pai e mãe, pra mim vocês são tudo Também tropecei na ida, eu também errei São coisas da vida Pai e mãe, hoje é vovô e vovó Mesmo eu estando separado, a gente tem um laço A gente se ama Ninguém me ensinou a viver, eu tive que aprender E nos tombos desta vida eu lembrei de você Minha mãe fez o que pôde, foi ela quem deu a minha educação Pai, também estou sofrendo, eu também estou vivendo uma separação Hoje eu também tenho filho, sei que é preciso dar exemplo de tudo Mesmo eu estando ausente, é o melhor presente que Deus pôs no mundo Pai e mãe, pra mim vocês são tudo Também tropecei na ida, eu também errei São coisas da vida Pai e mãe, hoje é vovô e vovó Mesmo estando separado, a gente tem um laço A gente se ama Pai e mãe, pra mim vocês são tudo Também tropecei na ida, eu também errei São coisas da vida Pai e mãe, hoje é vovô e vovó Mesmo estando separado, a gente tem um laço A gente se ama Pai e mãe, hoje é vovô e vovô Obrigado.